Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão de alimentação. Qual foi a diferença entre a expectativa que nós tivemos e a realidade que nós encontramos em Portugal? Como vocês já sabem, eu já tinha ido a Portugal antes, em 2018, eu já conhecia um pouquinho em relação a questão desse tópico em relação a produtos, mas eu queria saber um pouquinho agora do Lucas e da Denise, como é que foi a percepção em relação a esses tópicos, principalmente em relação a acesso aos produtos, os preços dos produtos, as qualidades dos produtos, se o gosto ou os tipos de produtos são tão diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Para mim, o que mais impressionou é o poder de compra que eles têm lá. Então, às vezes, nós íamos no mercado e com questão de 10 euros, 20 euros, nós enchíamos sacolas e sacolas, levava muita mercadoria para casa. Então, para mim, o que assustou, porque às vezes você vai no mercado com 100 reais, 150 reais, você não leva nada para casa. Então, a primeira coisa que me assustou foi esse poder forte de compra. Então, os produtos são relativamente baratos para eles lá. A qualidade é muito boa, os produtos são muito bons. Dá para ver que tem um controle, assim, criterioso dos produtos. Tu não leva porcaria para casa, né? E a variedade. É impressionante a variedade dos produtos. Independente do mercadinho, se for um mercado pequeno, grande, tu vai ter uma variedade impressionante, assim, dos produtos. Então, são essas três coisas que mais me impressionaram, assim. E tu achou que os produtos, assim, na hora de comer e de escolher os produtos, assim, tu pensou assim, nossa, não tem nada do que eu tenho no Brasil? Praticamente tudo que tu achou? Praticamente tudo. Até mais, né? Acho que até mais que no Brasil, muitas coisas, né? Tu entra no mercado, parece uma Disneyland, assim, né? Nossa! É tudo colorido e milhares de sabores e tu fica apavorado, né? Tem muito pães as padrinhas. Mas, nossa, é impressionante, né? Não, eles comem muito bem, né? A comida não deixa a desejar nada no Brasil, aqui. São poucos elementos que, de repente, a Denise pode falar que, ah, senti falta de tal coisinha, mas, pra mim, nenhum produto, assim, que senti muita falta do Brasil, aqui. Agora, eu tive que rir, né? Da Disneylândia. Mas, assim, três, vamos dizer assim, ó, três corredores do mercado que me chamaram bastante atenção na questão da variedade, né? Da quantidade de produtos pra escolher. A parte da mercearia, né? Que é dos pães, a padaria deles. Tu entra, tu pensa que tu tá numa confeitaria, dos maiores e melhores confeitarias do Brasil. Porque é muita variedade dos tipos de pães. Brioches, docinhos, né? O formato dos pacotes, né? Com que eles colocam pra vender, né? Então, tem também essa variedade. E depois, isso, exposto pra tu pegar na gôndola, no balcão, né? E tem ainda a parte ali atrás do balcão, que fica o funcionário, né? Te ofertando ali vários outros tipos de pães e doces, né? Então, é bem grande mesmo. É bem variado essa parte. Outra parte que me chamou muita atenção foi a parte dos iogurtes, dos laticínios ali. Muita variedade. Os maiores mercados, assim, a variedade de iogurtes é impressionante. De uma marca, tu encontra, tipo, oito, nove, até dez sabores do mesmo tipo de iogurte, né? Tirando se ele é, tipo, pudim ou aquele só de tomar, né? Um frasquinho. É muito grande a variedade. E o do último mercado até, acho que é o continente que nós fomos, eu não tinha ido na parte ali dos queijos. Eu fiquei impressionada. Porque eram... Imaginem aqui os nossos, um corredor nosso, só que eram os dois lados, com os frigoríficos lotados, abarrotados de queijos. Então, assim, ó, todos os tipos de queijos e de variadas marcas, não tem como. É como diz o Lucas, marcas e produtos que tu nem conhece, que tu não tem nem excesso aqui. Pelo preço, muitas vezes, né? Porque existe isso, né? O produto, às vezes, aqui, muito mais caro que tu não tem nem como ter acesso a provar aquilo. E aí tu chega lá, tu te dá de frente com aquele produto e no preço, como diz o Lucas, acessível, que tu possa levar pra casa. Então, o poder de consumo deles é bem grande. E como é que foi aquele pão que a gente comprou lá? Como é que foi o nome do mercado? Ah, o premiado? O Audi. O pão premiado. O pão premiado. É o pão premiado que nós compramos no Audi. Infelizmente, nós só fomos uma vez no Audi, então nós tivemos só aquela oportunidade de comprar o pão. Comprei apenas três pães, eles eram pães grandinhos, assim, então comprei três, um pra cada um. O Adil não come pão, né? E foi uma pena não ter comprado mais, porque era maravilhoso. Ele é um pão com lascas de amêndoas. Então, você se imagina, é uma delícia. Muito bom, né? Muito bom. Eu quero aqui fazer um destaque especial pra um produto. Eu já sei qual é que é. Qual será o produto em destaque? Duvido você adivinhar qual o produto que é o destaque que eu quero dar pra vocês. Qual é, Lucas? The wine. Gente, o vinho. O vinho português, ele merecia um... Eu acho que ele merece depois um vídeo especial sobre ele. Mas eu vou falar aqui em relação à questão dos produtos, assim, fazer um resumo em relação ao que eu senti, em relação aos vinhos. Mas eu acho que em algum momento a gente vai falar especificamente do vinho. mas, gente, o clima que nós estávamos passando lá, que é de inverno, inverno bastante agradável, assim, frio, mas agradável, é um clima muito bom pra tomar um bom vinho, né? E nós começamos a testar os vinhos, né, Lucas? A gente começou a comprar alguns vinhos, a gente não conhecia nenhum, a gente começou aos poucos, né, olhando os preços, testando esse, testando aquele, comprando um pouquinho mais barato, um outro um pouquinho mais caro, um pouquinho mais caro, pessoal, vou dizer pra vocês assim, lá em Porto Alegre, quando eu vou comprar um vinho, eu tento comprar um vinho razoavelmente bom, assim, aqueles que vão, assim, da faixa dos 18 reais até 30 reais, principalmente os vinhos chilenos e alguns vinhos do Rio Grande do Sul, assim, um Cabernet, algum tipo de vinho com uma uva selecionada ou alguma coisa especial, prêmio, mas, gente, comparar com Portugal é um absurdo. A gente começou a testar vinhos de 2 euros, 2,50 euros, compramos um vinho que estava na promoção de 10 euros por 3 euros e pouco, que era um vinho prêmio, né, óbvio que se fosse pagar os 10 euros, que é o preço normal, custaria 40 reais, mas, gente, é um vinho que aqui, aqui no Brasil, ele é vendido em torno de 70 a 100 reais esse vinho, mas na promoção nós compramos ele por 3,59 euros, eu acho que foi o valor. Pense, 3 euros e 54 euros, menos de 20 reais o vinho. Pense num vinho bom, mas, assim, bom, é bom demais o vinho, é um vinho absurdamente bom por um preço de 20 reais. Tinha vinhos, assim, bons, não extraordinariamente bons, mas bons, né, que é bons de tomar, assim, tomar uma ou duas taças à noite, que custavam 2 euros e 29, e eu testei, quando eu fui, nós fomos no Aldi, nosso amigo Everton, lá de Vila Nova de Gaia, nos indicou um vinho que custava 1,79 euros, um vinho bom, eu comprei, acho que, 4 desses vinhos, 4 desses vinhos, 1,79 euros, um vinho bom, um vinho que, mais ou menos, comparado com um grande união especial aqui do Rio Grande do Sul, mais ou menos nesse nível, que aqui, nesse grande união, não pagaria uns 30 reais, lá eu paguei 1,79 euros, 1,79 euros, é menos de 10 reais, então, de 8 a 9 reais, 8 a 9 reais, por um vinho bom, que em Porto Alegre, eu pagaria 30 reais, mais ou menos, um vinho dentro do mesmo tipo. Aí entra um destaque especial, outro destaque especial, que são os vinhos do Porto. Os vinhos do Porto, dificilmente tu vai achar por menos de 3 euros, os mais em conta, é 4 euros, 5 euros, mas eu comprei, nós compramos 2 vinhos do Porto, 2 vinhos do Porto, os 2 muito bons, em torno de 4 euros, 4 euros, 20 reais aqui no Brasil, digamos. Um vinho muito bom, um vinho do Porto, ele tem uma característica diferente, ele parece mais adocicado no começo, mas ele tem uma graduação alcoólica muito forte, então, tu bebe de maneira mais devagar, uma quantidade menor. Os outros vinhos, nós tomávamos 2 taças, praticamente, eu e o Lucas tomavam uma garrafa por noite, duas taças para cada um, mas o vinho do Porto, não, o vinho do Porto, nós tomávamos no máximo uma taça, né Lucas? Era muito forte. Forte? E por isso que a questão do licor, parece um licor, mas é essa característica dele mesmo. A característica dele de ser mais forte, mas assim, ele tem um pouquinho mais adocicado, mas ele não é doce. Até no começo, a gente achou que fosse suave, a gente falou, ah, o vinho suave, não, a gente sentia que ele é doce, mas é legal, é interessante essa combinação dele. É um vinho assim, para dias muito frios, tomar uma tacinha dele, é genial, né? Não é quantidade, é qualidade. É qualidade. E aí entra outro tópico que nós experimentamos, só um, foi o vinho verde. Eu comprei um vinho verde para o pessoal experimentar, para ver como é que é, porque o vinho verde, ele é aquele vinho, antes de se tornar vinho, ele é um vinho, ele é quase, quase entre o vinho, uma espumante, um vinho muito bom para tomar em dias mais quentes, né? Então, dá para tomar um pouquinho mais, duas taças tranquilamente, desse vinho. Mas, gente, era 1,90 euro, mais ou menos, um vinho de qualidade. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais me senti falta, quando eu voltar a Porto Alegre, é conseguir comprar vinhos com uma qualidade e um preço, um preço muito acessível. Não vou dizer que os vinhos que nós temos em Porto Alegre, que não temos acesso a vinhos bons. Tem vinhos bons para a gente comprar em Porto Alegre. Só que a diferença é que eu vou ter que pagar 50, 60, 70, 100 reais por um vinho bom, que lá no Porto eu pagava 2, 3, máximo 4 euros. Acho que o mais caro a gente pagou 4 euros e um pouco, que foi o vinho do Porto. Então, acho que esse é um tópico da parte de produtos de mercado que nós vamos sentir mais falta. E eu acho que é um dos que eu vou mais apreciar quando eu estiver em Portugal. Até porque o vinho é uma questão, assim, de costume e de tomar de maneira moderada. Até porque ele faz bem no sentido de evitar o envelhecimento precoce também, né? Ele tem substâncias, como é que chama? Uma boa... Oxidantes. Antioxidantes que ajudam muito a prevenir o envelhecimento. Envelhecimento. É, mas é uma boa desculpa também para tomar um bom vinho, né? Antes... É uma boa desculpa, mas é bom. Então, esse é um dos produtos que eu acho que a gente vai sentir... Eu, praticamente, vou sentir muita falta porque eu vou chegar em Porto Alegre. Daqui a pouco vai começar o inverno em Porto Alegre e eu vou voltar a tomar os meus vinhos chilenos lá. O Cabernet Sivion lá por 25, 24, e... E... E é isso, né, pessoal? Então, se você gosta de vinho ou se você ainda não gosta e talvez gostaria de provar bons vinhos, quando for a Portugal, aproveite a oportunidade e compre os vinhos porque você não precisa em casas especializadas. Estou indo ao mercado, tem uma quantidade muito grande. O continente, normalmente os maiores continentes, eles têm separados vinhos do Porto, do Alentejo, do Douro, né? Então, você pode experimentar vinhos de diferentes regiões de Portugal que é um absurdo a quantidade, a variedade e a qualidade do vinho português. E uma coisa interessante que é tão cultural que nós fomos num restaurante chinês ou japonês? Chinês, né? Chinês. Que o prato do dia tinha... Você escolheu o prato e o acompanhamento era um vinho, vinho tinto, né? Então, está enraizado essa questão do vinho independente da cultura que esteja lá, né? Exatamente. Então, normalmente os menus quando você vai no restaurante comer alguma coisa, normalmente tem entrada, tem o prato principal e o acompanhamento que seria um vinho ou um suco, né? Você pode escolher, né? E praticamente todos os lugares ofereciam isso, né? E eram vinhos, assim, de boa qualidade, né? Para tomar uma tacinha ali. Eu acho uma questão bastante cultural também o pessoal almoçar ou jantar e acabar tomando uma taça de vinhos. Isso aí. Assim como também é bastante cultural a questão dos cafés, né? Nada. Você pisca, anda com um café, vira para o lado, pisca, tem outro café. Muitos cafés ao decorrer de uma quadra um do lado do outro ou em frente do outro uma variedade imensa com aquela variedade de doces, enfim, né? Enorme. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Por quê? Porque não vou falar de um vídeo sobre almoçar, jantar fora, café, francesinha, pastel de nata, coisas assim que não são da questão do consumo de supermercado de produtos. Tá bom. Então fica para o próximo. Fica para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha contribuído nas suas pesquisas, nos seus conhecimentos em relação ao Portugal. Esses são os relatos da nossa experiência. Na verdade, não é para ser verdade absoluta, é simplesmente a verdade que nós temos, a nossa experiência. E espero que tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais de Portugal. se você não é inscrito ainda no canal, por favor, faça a inscrição, por gentileza. Se você quiser assistir os próximos vídeos que nós vamos postar, você tem que acionar o sininho, que daí o YouTube vai avisar você sobre os próximos vídeos. E se você acha que esse assunto é interessante para outras pessoas, você pode compartilhar esse vídeo. Isso é muito bacana, é muito interessante, ajuda muito a gente continuar fazendo os vídeos em relação à nossa mudança para Portugal. E por enquanto é isso. Valeu, até o próximo. Até o próximo.